Eu te darei pastores no meu coração, palavra do Senhor que pôr em emoção Um pastor leal como um pai e um irmão, guiando o rebanho com amor e em canção Eles são a luz sempre a nos guiar, com verdade e fé nos faz acreditar Seu exemplo vivo me faz caminhar, em cada passo vou sempre lembrar Páscoa, minha filha, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer Ouço uma palavra, minha alma, canta, em cada passo vou sempre lembrar Em cada passo vou sempre lembrar Traibos os vossos pastores com amor, eles nos mostram a glória do Senhor Com suas palavras fortes e fervor, nos levam sempre ao caminho maior Rebeus nos diz com firmeza e fé, seguir os passos daqueles que tem fé Com conselhos sábios nos fazem vencer, cada desafio que a vida nos trouxer Guiando-me sempre ao caminho maior, eles são a luz sempre a nos guiar Com verdade e fé, com verdade e fé, cada passo vou sempre lembrar Pastor, meu guia, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer Com sua palavra, minha alma, canta, em cada passo vou sempre lembrar Pastor, meu guia, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer Com sua palavra, a minha alma, canta, em cada passo a Deus vou agradecer Pastor, meu guia, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer Pastor, meu guia, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer Pastor, meu guia, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer Pastor, meu guia, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer Pastor, meu guia, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer Pastor, meu guia, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer Pastor, meu guia, minha luz a brilhar, seus ensinamentos me fazem crescer A CIDADE NO BRASIL